Ele vive em Floripa e odeia editar Go my noob logo quadrado Mas ele adora o café e o Jace Go my noob logo quadrado Gosta de fazer gameplay de Pauper e Legacy Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Faraó Shop Lá você encontra diversas cartas avulsas e vários outros produtos também Como os Dragon Shields, Bundles, Boxes e Decks de Planeswalkers E além disso eles tem o maior estoque de Masterpieces de todo o Brasil Então é só entrar aí no site, bora conferir e fazer as suas compras E utilizando o cupom Guma vocês ganham 5% de desconto em toda a sua compra E ainda assim ajuda demais o canal a crescer Links na descrição Fala galera, hoje nós estamos aqui com mais uma partida de Pauper E desta vez eu estou aqui jogando com um dos decks que eu mais estou gostando de brincar Que é o G-Sky Snow ou Snow G-Sky ou Snow G-Sky Efeminate na verdade Então esse deck aqui eu estava jogando em umas lojas aqui em Porto Alegre E em Novo Hamburgo eu ainda não joguei em Floripa com ele Mas no Magic Online eu treinei um pouquinho só com ele Então antes eu estava usando Custod Squire E não estava usando isso aqui Daí eu resolvi botar o Rip the Graves que eu achei interessante Já que ele pode ser devastador se a gente voltar isso aqui Isso aqui volta isso, então fica infinito Para ficar voltando as criaturas e ter valor Também temos, o que mais? Eu botei um Brainstorm já que a gente tem 5 Fats E as vezes pode ser interessante Aí eu tirei um dos Prismas para botar o Brainstorm Beleza? Então esta é a lista Vamos brincar um pouquinho Meu side fica variando bastante As vezes eu boto um só desse, dois desse Mas é isso, vamos jogar Jogar aqui uma partida Esperar o nosso oponente Beleza Estamos jogando aqui em Controlo Database E Error Beleza E a gente vai ter como ligar Não temos nenhum terreno Beleza, vamos ligar Tá, essa a gente keep A gente tem Astrolabe, Perordem Keep Acho que eu vou botar Relíquia no fundo Depois a gente tem Trinket Midge para buscá-lo Então vai uma Relíquia no Min Deck Isso é uma coisa que eu gosto bastante E acho que é isso Talvez eu poderia botar o Counterspell Eu acho, não sei Planície Nevada vai Vamos lá, Mana Tite Se tomou Mana Tite eu ia chorar muito Ok Outro Inquite aí que eu falei Tudo bem que a gente precisa achar a segunda e terceira lente Opa, GW Tideless Tribe Ah, um GW Tribe Interessante Interessante Tá Esse GW Tribe aí Eu vi que mudaram um pouco a versão Não é mais o W Então ele usa o Encantamento Que muda o Poder e Resistência Troca o Poder pela Resistência Não lembro agora o nome Mas ele também é de Modern Horizons Ah, será que eu morro já? É três manas eu acho que é o Encantamento Vou fazer assim Já baixar o Eu vou fazer o Glitch Rock Baixar o Astrolabe Não sei se eu já vou morrer Mas, vamos lá Se eu morrer foi com estilo É, nossa mão tá bem pesada Tirando isso aqui Exatamente Glitch Rock Ganha mais zero Mais dois E dá Poder igual a Resistência Então eu sou obrigado a bloquear Porque se ele descartar É, ele vai dar Deixa eu ver Ele tem quatro cartas na mão Eu acho que eu vou tomar Porque ele tá batendo três Né, o três ali Tá vendo É o que vai dar dano A Resistência é o que ele dá de dano Se ele descartar quatro Dá dezesseis, dezenove Eu vou um Tá, então eu tô de boa Não sei que ele tivesse um Ah não, mesmo o Mutagenic O Mutagenic vale mais a pena descartar pra ele Tá, a gente tem como dar o Scrad Quando ele descarta uma carta Só serve pra isso, basicamente Nós não temos como tirar Este bicho da mesa Porque a gente não tem Bounces E nem coisas Do tipo Então vamos primeiro fazer um Prior Day aqui Ele não tem Atropelar ainda E meu Deus Eu quero um Terreno Glitch Rock até que não é ruim Mas Eu vou ficar só dando Champ Block Se ele achar um Rancor Eu perco Porque eu preciso dar um Counter no Rancor Tá, a Lend é bom O que a gente pode fazer pra ganhar? Talvez a nossa esperança seja Ele tentar Combine e a gente dar o Scrad Mas aí não adianta Ele tem de qualquer maneira Ele vai ficar gigante de resistência Se eu fizer Core Sky Fishing Ele botar Rancor Eu acho que vai Rancor no deck Se bem que Rancor é só Mais 2, mais 0 Só que dá Atropelar Eu já tô Eu já tô bugado aqui Eu acho que é isso Talvez ele dê proteção contra Branco Pra ficar imbloqueável, né? Tá, eu vou fazer isso aqui mesmo Eu não tenho muita opção Eu acho E... Batereis? Não batereis? Não vou bater Porque se eu Simplesmente deixar ele jogar E ficar com mana Por causa do spell Eu não faço nada Então Ok, se o Glitch Rock Preencher a mão dele Consegue descartar bastante carta Interessante A gente precisaria Tiar o que destrói Ou bounce Nosso deck só tem Como dar dano E ele já tá com 7 cartas na mão Se eu der double block Ele descarta mais uma E ele mata mais dois Então eu vou dar só um champ E tá começando a ficar difícil Oh god, why? Temos como dar tap no bicho dele Mas isso não vai dar muito tempo pra gente Vai lá É, esse é um combo que realmente Tem bastante vantagem contra o nosso deck Porque a gente não interage muito Com a criatura dele Pois a gente só dá dano E danos ele consegue prevenir rapidamente Porque ele descarta Ele ia baixar Acho que talvez Outro esquadrão rock Mas vale mais a pena Só bater Eu vou bloquear aqui E ver se o que ele faz Eu não tenho mais o que fazer Galera Esse jogo já era Então eu vou tomar 7 Milhões aqui Minha esperança era Talvez ele não tentar combar Por eu poder ter Sei lá Alguma coisa de uma mana Mas uma mana Dificilmente, né? É, ele conseguiu A gente não tinha nada no deck Eu acredito E além disso A gente poderia só ficar dando champ Mas, meu Deus Os terrenos A gente precisava Talvez o standard better Aquele encantamento Eu acho que encanta Sua criatura que você controla Ou não Standard better Vai A gente Ah, faltou Eu não estou com Destrói o encantamento Faltou uma carta Que é o Ray of Revelation Era pra estar aqui Mas tudo bem Ele 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 descarta uma carta Ele consegue salvar Mas tudo bem Mata os esquadron Hawks Não acho que vai valer Muito a pena É, faltou Ray of Revelation Ray of Revelation Ia nos Dar um Bastante esperança Agora Manse Raios não Scred até Tudo bem Pode ser que isso Dê pra matar O que mais É GW Vou botar Talvez Dispel Electric Não parece que vai ser Tão útil Relíquia Não Nosso deck é bem Lento Talvez os Trinket Mages Aqui Não vai valer A pena Então deixa Dez Spurn Mesmo E a gente Já está tirando Relíquias Só os Astrolapes Outer Spell Como é que a gente ganha desse cara Eu não faço ideia Tá, vamos manter assim É, o Ray of Revelation É a única carta que eu realmente precisava Que não está no side Mas que vai Então eu tenho que achar outra carta Para sair do side Para botar o Ray of Revelation Ou O que destrói os encantamentos Da mesma cor Eu leave no trace Cara, nossa mão não está muito boa não Tem dois Astrolapes Tá, a gente comprou bastante carta Eu vou arriscar Vou arriscar E a gente tem mana de todas as cores Então eu vou manter Astrolabel Eu vou vir Eu vou fazer mana Astrolabel já Se eu compro um 4 spells Eu já tenho mana para o counter Não Tudo bem que tem Um Brainstorm Então para essas situações O Brainstorm vai ajudar Oh meu Deus Deck Sério Tá, eu vou fazer Evolving Porque depois eu faço Preordem Não vale a pena fazer Preordem e depois eu vou vir Porque se eu botar a carta no fundo Eu vou depois aumentar a chance De baixá-lo Ok Até o F6 Que a gente não vai fazer mais nada Antes eu Bem no início eu usava um Echo Endroof no side Mas isso não ia ser É o God Boa O deck tá bem entrosado Tudo bem que se ele tiver um barra um só A gente nunca perde Beleza Brainstorm tá ali Fechou Quero os dois Então agora a gente só vai Manter o 4 spells Eu não vou fazer o Ash Baron do passe Porque no top tem O Brainstorm Então o Brainstorm vai me ajudar A não Floodar né A gente vai botar de volta Duas Lendes É o deck tá interessante Ele tem isso e isso Com Core Skyfisher né Crumbly Vestige Tá a gente tem o Counter Spell Pro Encantamento A gente só tem que se livrar do Encantamento A gente fez Gralhas Beleza Próximo tour eu vou fazer Seeker Que vai nos garantir Ganhar a corrida Beleza Se ele ficar assim pra sempre A gente não tem nenhum problema E agora é a nossa vez Temos um Seeker ali né A única coisa que a gente tem que anular É aquele Encantamento Mas ele pode ter um Pyro Blast Olha aí ó Lá vem Ele tem mana sobrando aqui de qualquer cor Ele tem talvez um Dispel É daí a gente não tem muito o que fazer mesmo Ok Ele tem tudo 3 Se eu bloquear ele só descarta 1 eu vou tomar Vai Não tem muito Se descartar tudo Vai dar 23 É a GG Porque a gente não tem muito o que fazer Ele não descartou Tá bom Ele podia ter descartado 5 23 Eu já tinha desistido Mas ele me deu mais uma chance Tá bom Tá bom então É isso mesmo né 5x4 Beleza Então eu vou fazer Glint Hawk Voltando a Astrolabe Trigger aqui Perfeito Ephemerate é legal Posso bloquear Da Ephemerate Tá Parece que temos um jogo aí Vou bater 3 Começar a mudar o Clock aí Esse cara aqui Mesmo que ele morra Ele tem o Totem Armour Isso é muito forte Mas a gente não tem como lidar com isso aqui Não mais Só Blocks E tentar ganhar na corrida O que ele tá fazendo? Até os Squadron Hawks Beleza Beleza É O Brainstorm era pra não Floodar tanto Mas eu Posso bloquear aqui É porque se ele descarta tudo É um bom É eu sou obrigado A bloquear ali All right Feminete ali Se tudo dá certo Depois de bloqueada É claro Porque daí o Deryl Não vai passar em mim Não dá Atropelar isso aqui All right Chega da atropelada aí Não faria diferença A gente volta o Astrolabe A gente tem o Arquimance Pra ficar voltando Tente tomar 1 Mas a gente bate mais Tá bom Se a gente achar os removal Pelo menos matar o Core Skyfish Vai ser um jogo bem Estudado agora Já que ele não matou a gente Talvez eu faça o Ash Não Eu vou Esse Brainstorm Antes eu tava muito flodado Mas eu acho que eu vou precisar De Turma�ora de Manas mesmo Pegar mais uma branca D chưaц É que daí eu consigo bater com o meu Seeker. Já que eu não mando atenção. Volto meu Astrolabe. Seeker agora tá 4-4. Pera. Eu posso tentar fazer aqui, mas ele tem o Totem Armor. Mas esse aqui é o que ganha o jogo pra ele. Ele vai descartar bastante carta e ele vai ter menos chance de me matar na volta. Porque agora eu tô com bastante permanente levado. Eu estou com 3, 6, 7, 8 possivelmente. Ele vai ter que descartar 2 cartas e vai ficar com 3. O 4 do próximo turno. 4 vezes 4, 16. Mais o 3, 19. Eu morro ainda? Não. Mas eu acho que ainda morro. Se eu der aqui o Mana, eu não tenho Mana pra fazer o Scratch de novo. Isso não seria legal. Ele gastava quase toda a mão. Standard Battle é bom. Perguntar a criatura aí. Qualquer criatura. Talvez eu tenha que dar aqui mesmo. Fazer ele gastar as duas cartas na mão. Tá bom. Ele aceitou. Então agora o Standard Battle. Se ele não tiver como matar o meu Standard Battle. Vamos ver. Ele só aceitou? Beleza. Talvez. Talvez ele tenha outro desse na mão. Mas se eu fizesse o Standard Battle antes, provavelmente ele ia salvar esse cara. Então por isso que eu fui tentar tirar a Umbra dele. A gente tem um Arquemomancer pra voltar o Scratch. As coisas parecem estar melhorando pra gente agora. Eu acho que ele não viu que ele podia ter matado a gente naquele turno. Ou eu contei muito errado. São essas duas opções. Dreamstalker. Beleza. Beleza. O deckzinho é legal. Ele fica dando bastante draw. Bastante valor. Ok. 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 E aí.. O Stephen Sw transparencia nem liga. Ele tem uma mana só, 5 na mão. É... Eu tô realmente querendo mana. Brainstorming aqui não vai servir pra filtrar, não. Se eu bater com o meu Seeker, eu tenho como fazer bilhares de coisas, mas eu só vou fazer um grind, a gente não morre ainda, posso bater com esse aqui, ele bloquear em 3? Vou bater, opa, bati no meu microfone, perfeito! Tô com 24, já tô começando a ficar longe do alcance de ele me matar, tenho efemerente pra poder dar block e tá, beleza, olha só, tá, meu deus, essa match é quase... Ele tem o Dispel, nós também, Pyroblast só por causa disso, a gente também tem aquele bicho azul ali, né? É, isso aqui mata as gralhas e dá um tap nele se eu precisar ganhar um turno. Prophetic Prism, talvez um não precise... Ele tem os Astrolables, talvez botar o Shenanigans, não seja uma má... É mais pelo valor, né? E a gente mila o nosso cemitério, a gente aumenta a chance de pegar carta com Arqueomancer... É, o Pyro ou o Red Elemental eu não sei se vai valer a pena, não. É, Mudrifter na real vale mais a pena tirar o Mudrifter e botar isso aqui, pronto. Pra gente ter o... O Anula do Dispel dele. Pode ser que não sirva pra nada, né, mas... Nossa, mano, não tá muito boa não, mas eu vou arriscar. Grit Rock a gente não vai conseguir castar, né? E a gente tem dois raios que... Bah... Não, eu vou ter que me ligar essa mão. A gente sabe que Raio não faz muita coisa contra ele, apesar de que o Counterspell faz, mas se ele der Dispel a gente não faz mais nada. Eu sou obrigado a comprar uma pedra e eu tirei já um Prisma. A gente só tá com os Astrolables. Não, vamos ligar. Esse monta bem melhor. Aqui eu acho que eu vou botar o Core Skyfisher no fundo. Ou uma das Lens, na real. Posso botar essa Lens, já que a gente tem essas duas e o Astrolabe. Dá pra fazer assim. Aí, ó. Comprei ainda a Lens, então tá tudo certo. Boa! Nossa, essa mão tá muito melhor do que aquela. A única carta que realmente eu queria daquela mão era o Counterspell, mas... Paciência. Vai pegar dois, porque ele já tem cinco na mão. Mas as vezes o cara pode pegar três, caso não tenha três na mão... Não tenha nenhum na mão. Pra poder descartar alguma carta e fazer o Flashback. Né, com o Magic Strange era bem comum fazer isso. Aqui a gente tá fazendo nosso combo. Glint Rock mais Astrolables. Meu Deus! A gente fica com a mão cheia! Nosso deck a gente sabe que a 1 do fundo é... É o... Caramba! Eu esqueci o nome. É a... É a... O Ciccla. Então vamos nos quatro. Esse aqui tem Dread. É, ok. A Relíquia vai fazer falta, mas não tem problema. A gente consegue matar a Gralha. Com o nosso Scratch. Que agora a gente tem quatro permanentes levadas. Não tem mais nada pra fazer. Mas a gente tem como voltar com aqui o Master e o Scratch depois. A gente tem mana pro Pyroblast. Ele não fez o coisa, tá bom. Ele tem seis na mão, mas eu acho que ele não pegou a outra Gralha. Ele tá com muita carta na mão. Esse jogo vai ser bastante o de Valor, né? Valor! Eu posso dar Pyro nisso? Acho que eu vou dar Pyro nisso. Como a nossa mão não tá muito das melhores, eu vou dar Pyro. Sete na mão. Eu sei que não vale tanto a pena dar um loan nisso, mas... Alright. Eu dei Pyro porque a gente tem dois Arque Romans. A gente consegue voltar tudo que a gente precisar. Não agora também, né? Mas... Ok. A gente tem dezesseis. Se eu bater ele vai a dezesseis também. Mas aí a gente toma um ou quatro isso aqui. É, agora começou a incomodar. Porque o Qualer Skyfisher eu consigo fazer. E vou ter que voltar a Land. É, vou ter que voltar a Land. Eu não vou dar Draw com isso aqui. Wonder Vine é Dread 2. Ah, ele não deu Dread. Beleza. Strollabe, beleza. Talvez ele esqueceu. Já pensou se ele esqueceu que tem isso aqui? Isso aqui tem Dread 2. Ele pode ficar voltando isso aqui infinito. Todo mundo tentando encantar e deixar o seu Squadron Rock 4-4. Tá bom. Esse cara, por si só, agora não vai me incomodar. Ah, ok. Cara, acho que no próximo turno eu vou fazer Qualer Skyfisher na mesma jogada e bater quatro e depois seis. Bate quatro. Bate que bate e lá vem o Chocolate. Daí dá doze, cara. Ele tá com bastante carta na mão, mas ele não tá com o combo setado. Vou voltar o Astrolabe. E não vou baixar. Tô dizendo pra ele, cara, eu tenho quatro spells. Se tiver o spell, beleza. E o Pyro Blast não ia adiantar nada aqui, vocês estão vendo. Se eu tivesse o Pyro Blast, claro, na mão eu ia voltar talvez uma Land, mas... Teria que dar pra fazer jogando em volta de tudo. Mas zero mais dois e dá dano igual a coisa. Esse cara vai me dar sete. Não é o fim do mundo. E eu tenho o Pyro Blast no cemitério que eu posso destruir ele. Mas de qualquer modo eu acho que vou tentar anular. Vou fazer ele gastar também o spell se ele tiver. Se ele não tiver também é bom pra mim. Perfeito. Perfeito. Tá efeminente. Eu vou atacar com todo mundo. Não, não vou. Peraí. Eu tenho como... Faltou uma Land. Se eu tivesse Land pra fazer Orcomancer e Pyro Blast ou Scrad... Seria ideal que eu matasse aqui o Core Skyfisher dele, né? Se eu bater com tudo ele bloqueia aqui e aqui. Ou até mesmo o Double Block aqui, daí ele só mata isso. Então... Talvez a Astrolabe? Eu posso bater na real com tudo, fazer efeminente no que ele bloquear pra evitar que eu perca o meu bicho também. É, então eu vou fazer isso. Primeiro eu vou fazer o Astrolabe pra ver se eu compro alguma coisa. Às vezes eu compro um Raio, um Scratch. Suspense. Land. Não era bem o que eu queria, né? Mas... Vou buscar aqui uma... Branca? Deixa eu ver mais uma azul. É, eu vou bater com todo mundo. O que ele bloquear eu vou... Eu acho que a corrida agora tá no meu favor. E eu ainda vou comprar uma carta. E eu ainda vou comprar uma carta. Ele vai a 8. Tudo bem que ele pode, sei lá, botar esse cara e ficar gigante. Standard Battle, droga. Por uma mana, eu não faço Standard Battle e de repente estraga os planos dele, porque agora ele fez o Dredge. Eu vou botar aqui, provavelmente, ou aqui. Vamos ver. Se ele se tapa tudo, eu tenho mana pro Scratch e eu mato qualquer um que ele enganar menos esse. 4-4 tá super de boa. Ele tá com 8, eu acho que ele não vai ser... Ele não vai bater. Tá. Uhum. Ephemerate. Aí tem uma mana, ele deve ter aquele Dispel, né? Vou fazer o Ephemerate. Acho que vou fazer no Grinch Hawk. Daí eu compro uma cartinha. Então aqui que tá, ele não bateu. Então ele tá bem na defensiva. Eu acho que eu só vou fazer o Standard Battle e o Astrolabe. Tá no fundo. Eu não lembro se eu já embaralhei o deck. Eu já embaralhei? Já. Então... Já vou embaralhar primeiro pra fazer o Dral do Astrolabe diminuir a chance de eu comprar um terreno. Porque eu já embaralhei aquele Ash Barrens vinho nisso. Vou pegar a planície. Ok. Core Skyfisher. Então vou fazer o Standard Battle. Meu Core Skyfisher. E vou voltar o Astrolabe e passar. Próximo turno eu vejo o que eu faço. Não vou bater, ele tá com oito ainda. Tá de bom. Próximo turno aqui o Mancer pra Scratch. Com o Standard Battle ele não consegue botar mais encantamentos. Ele tem que matar o meu Standard Battle. Já vou dar bounce. Aham. Perfeito. Vou dar o F6 aqui porque eu não faço mais nada. Ele deve estar cavando alguma coisa. Se ele tiver o Spell ainda assim tá de boas. Ok. Ok. Aham. Tá, ele tá cuspindo a mão. Tem duas só. Nem de bom. Quero ver se eu acho um Dispell. Primeiro. Deixa eu pegar o Efemerate na real. Mas se ele der o Dispell. É o Efemerate vai. Porque daí eu posso ficar fazendo isso infinito. Ok. Aqui eu vou fazer o Efemerate aqui. Ah, ele tem um Dispell. Tá bom. Próximo turno a gente faz a mesma coisa. E ele vai ter que ter mais um Dispell. Eu só vou passar. Ele tem um 4-4. Tá. Duas na mão. Se tiver outro Dispell. Paciência. Vou voltar na Reorca. É. Pra não dar informação pra ele. Porque eu tenho outro Arqueomancer. Efemerate no Arqueomancer. Pegou o Scred. Que deu o Efemerate volta de volta. Depois. Agora eu bato com. E consegue dar double block. Se eu bater com esses dois aqui. Mais os voadores. Eu vou esperar mais um turno. Que daí no próximo turno eu faço a mesma coisa. Eu não quero perder o Core Sky Fisher por um Esquadrão. A gente tá muito bem tranquilo aqui. Pra segurar o combo. Temos o Standard Battle. Ele tem que ter muitas coisas pra lidar. Tudo bem que não dá pra subestimar. Às vezes ele do nada consegue nos agrar de uma maneira absurda. A bateria do meu PC tá acabando. Um journey. Um journey. Olha aí ó. Um journey no Standard Battle. Tá bom. Um, mas eu deixava o Efemerate pra salvar o Standard Battle. Sério, talvez eu deveria ter feito isso mesmo. Eu deveria ter feito talvez tudo no torno dele, já que eu não ia conseguir bater. Tipo, se ele botar o que dá aqui... Ah, um barato 3, beleza. Eu consigo ainda me livrar dele. Mas eu poderia ter feito... Já que eu não ia bater, é porque eu acabei... A bateria tá... É por causa da bateria do meu PC, porque eu tô com um headset, daí ele dá chiado, daí eu tava tentando jogar o mais rápido possível. Mas de qualquer jeito, conseguimos aí, a gente ia comprar o quê? Dispel. Ah, beleza, a gente ia fazer o Archeomancer. Na real, o Ephemerate ia entrar, eu ia dar no Archeomancer, que ia voltar o Scrad. Outro Archeomancer ia voltar o Ephemerate, daí ia ter o Ephemerate na mão, né? Pra poder... Poder usar a qualquer momento. Ele conseguiu ainda tirar isso aqui. Mas eu deveria talvez ter feito no turno dele, no passe. Talvez essa foi uma pequena misplay ali, né? Mas tudo bem. Aí a gente ia voltar e o Scrad ou o Pyro ia... Nossa! Daí a gente limpava a mesa dele, ia dar, acho que... Eu ia dar aqui, na real. O Scrad no Core Scarfisher, não aqui. Muito bem que ele bate 3. É, eu acho que eu teria que dar aqui. Eu matava os dois aqui. E a gente batia e ele tinha 8 de vida. Então, valeu galera! Espero que vocês tenham curtido esse jogo. Esse gameplay aí foi meio longo. Mas eu acho que foi bem da hora, né? Contra o GW. O GW Tired Out aí agora, né? O Inside Out Combo. Que agora é GW por causa desse encantamento bem bacana. Eu quero trazer em breve este gameplay deste deck. Quase um bunch, na real. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Se vocês quiserem apoiar o canal de alguma maneira, temos aí o link do Padrim. Primeiro link aí na descrição. E qualquer quantia ajuda aí demais no canal. Vocês podem ajudar no mês sim, no mês não. Sempre que vocês quiserem ou puderem. E isso ajuda demais a gente a trazer esse conteúdo e continuar fazendo esse trabalho, beleza? Então é isso galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E um grande abraço. E falo! E um grande abraço. 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 Tchau.